Mas hoje eu percebi que ela, esta proposta, ela é uma proposta muito afetiva. Ela é escrita de um sujeito muito amoroso e cativólico, que não destaca só a necessidade dos negros buscarem a sua identidade, mas ela coloca na entrelinha que nós precisamos de retomar a nossa identidade brasileira, como brasileiros. Porque a identidade do povo brasileiro não é essa que é posta no livro didático. Nós não somos um grupo de etnia europeia, nós somos um grupo de diversidade, com pessoas brancas e negras, mas elas não são descendentes direto de europeus. Nós somos um outro grupo de pessoas. E aí eu penso que essa diretriz, ela fortalece a todos nós. E na hora que ela fortalece a população negra, ela também traz principalmente os brancos pobres. Essa escola, esse bem-estar que nós estamos pedindo aos negros, ela vai beneficiar toda a população. E de repente, depois de muitos anos, nós conseguimos, no grupo de pessoas, fazer uma proposta dessa. Uma proposta de fortalecimento da identidade do povo brasileiro. Ela tem um forte étnico e racial para a população negra, mas ela é do povo brasileiro. E eu acho que essa capacidade de afetividade que está posta no conhecimento, que nos ajuda a não separar necessariamente a razão da emoção. Quando a gente consegue olhar para as questões com um pouco mais de complementariedade, menos conflito, a gente tem a capacidade de olhar também com as crianças, como parceiros e parceiras, não só para a gente no desenvolvimento das pesquisas, mas no desenvolvimento de uma sociedade, sim, justa, equânime e que se quer igualitária. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!